Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de Mercado em 5 minutos, da sua vez para o dia 3 do 3, com os fechamentos do dia 2. Ibovespa perdendo o suporte do topo anterior, os 66.600 pontos, então depois do carnaval que a gente está vendo aqui, o Ibovespa indo para o Beleleu, e nessa volta aqui, agora a gente tem o próximo suporte aqui embaixo, nos 64.000 pontos, o que abre caminho para o desenho de ombro-cabeça-ombro. Até então ele está fazendo topos mais altos, mas se ele fizer um fundo aqui na região dos 64.000 pontos, depois voltar para os 66 e cair de novo, está dado aí um ombro-cabeça-ombro, e o ombro-cabeça-ombro, infelizmente, pode jogar o Ibovespa de volta lá para a casa dos 58.000 pontos, 57.000 pontos, por aí. Isso vai demorar um tempo ainda para se desenhar. O primeiro ombro demorou 20 dias para se desenhar um mês inteiro, então essa formação pode ir até o final de março, comecinho de abril. Mas a perda do suporte de hoje é que abre espaço para esse tipo de formação poder ocorrer no futuro. Mostrando aqui agora o Ibovespo futuro, que também perdeu o seu suporte dos 67.150 pontos, está com a mesma formação, exatamente a mesma coisa, 64.000 pontos vai ser a linha aqui, se ele quiser mesmo formar um outro ombro-cabeça-ombro. O importante para ele agora, tanto na vista como no futuro, seria voltar o mais rápido possível e ficar em cima dessa linha que agora é resistência dos 67.000 pontos. Quanto antes ele conseguir ficar acima dos 67.000 pontos, menos figuras de reversão de tendência ele vai montar. Lembra que o ombro-cabeça-ombro é uma figura de reversão de tendência. Aqui o dólar que disparou de volta para o 3,18, ele que estava com 3,16 como resistência, e foi embora, passou o 3,16. Então aquela projeção que a gente tinha aberto dele batendo o 2,99, por enquanto não vai ser realizada. Esse movimento de hoje tira do horizonte de curto prazo o 2,99. Com esse movimento de hoje agora, ele volta a se movimentar entre o 3,16 e o 3,26. Quando ele acabou de passar pelo 3,16, uma volta aqui, um pullback de volta para baixo dos 3,15, 3,13, se acontecer, também vai ser normal. Mas o que abriu aqui de horizonte agora, vindo a partir dos 3,10, foi uma ida até os 3,26. Então o dólar deve continuar nessa faixa de 3 baixo por mais algum tempo. Para o outro dos papéis, a Petrobras, que tinha feito um movimento meio estranho aí, no último dia antes do Carnaval e na quarta-feira de cinzas, voltou ao normal aqui, completou o movimento de volta, ela que está entre o 14,90, 16,33, já faz algum tempo. Movimento de indefinição. Agora a Vale 5, Vale 5 que tem o suporte no 29,75. Se ela bater aqui no 29,75, vai para o Beleléu a projeção de alta que ela tinha montado. Do jeito que ela está aqui, a última linha de tendência ainda está muito próxima do 29,75, ela pode daqui voltar a subir. Mas se não voltar a subir, vai para o Beleléu mesmo, a projeção de alta. O Banco do Brasil, Banco do Brasil no espaço em branco, entre o 34, 18, 32 e 35, mais um dia ele em que o espaço em branco, o Banco do Brasil que já tinha batido na sua projeção de alta, e agora está só andando aí de lado dentro dos suportes resistências. Aqui o Itaú, o Itaú a gente está vendo que eles, vamos redesenhar aqui esses Fibonacci, que eles pagaram proventos, e o gráfico mudou. Vou botar para baixo. Então o Itaú agora até redesenhou aqui a projeção, ele que tinha projeção se perdesse o 39,92, ele deixava de ir até os 41, perdeu, e agora a gente reprojetou aqui o Fibonacci, então ele está com 41,51, que foi a máxima dele agora como resistência forte, e o 38,45 como suporte, Itaú portanto perdeu a projeção, agora está andando de lado também. E para encerrar a Ambev, a Ambev que vinha vindo aqui em volta dos 18 reais, tentando subir lá para os 18,88, tomou um revés hoje, caiu 4%, tem uma pungada aqui de volta para os 17,20, que é um dos patamares que ela está trabalhando, tem o 18,88 até o 18, dos 18 aos 17, dos 17 aos 16, são os três patamares que ela vinha trabalhando, tomou uma volta drástica para os 17,21, esse triângulo aqui estava montando uma projeção de volta aqui para os 19,58, com esse pregão de hoje também, que já tira do ar, até essa projeção que ele nem chegou a montar, já tirou do ar. Então, a Ambev também está indefinida, essa queda que aconteceu aí nos últimos pregões, nos últimos quatro pregões, foi o suficiente para colocar tudo sob perspectiva, aqui os papéis estão quase todos sob uma perspectiva de indefinição momentânea. As nossas projeções vão ter que esperar mais alguns dias para ver se alguma coisa se confirma. Agradeço muito a presença de todos, até a próxima equipe do Mercado em 5 minutos.